A CPI Mista da Petrobras ouviu hoje o ex-diretor da companhia estatal que viajou de Curitiba a Brasília para depor na comissão. Porém, os momentos de silêncio do ex-diretor foram maiores do que as vezes que falou. Como esperado, o ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, preferiu ficar em silêncio na reunião da CPI Mista da Petrobras. Para todas as perguntas dos parlamentares, a resposta do investigado foi a mesma. Por todo respeito, nada a declarar. Novamente, a oposição e a base aliada do governo travaram uma guerra de forças na comissão. Parlamentares da base queriam que a reunião permanecesse aberta, mesmo com o silêncio do investigado. Já os oposicionistas queriam que a reunião passasse a ser secreta, para tentar forçar Paulo Roberto a falar. Mas a proposta perdeu por 10 votos a 8 após muitas trocas de farpas. Não tem chapéu de ver, não tem chapéu de ver, não tem chapéu de ver, não tem chapéu de ver. A oposição saiu frustrada. Sob sigilo, a CPI poderia ouvi-lo. E infelizmente, nem nessa condição a bancada do governo permitiu. Porque, na verdade, eles querem retardar o quanto podem o esclarecimento dos fatos envolvendo a corrupção na Petrobras. Mas o governo nega que tenha havido uma estratégia para evitar o depoimento. Ao contrário, nós queríamos que se eventualmente houvesse uma decisão do depoente de falar, que ele pudesse fazê-lo para todo o Brasil. O depoimento de Paulo Roberto Costa era a esperança que os parlamentares da oposição tinham de chegar aos nomes dos envolvidos e a mais detalhes do escândalo da Petrobras. Mas como não deu em nada, a solução para eles agora vai ser ter acesso ao conteúdo da delação premiada no Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo, Teoriza Vaz, que vai receber amanhã um grupo de parlamentares integrantes da comissão. A CPI tem o direito de obter, até por etapas, o compartilhamento da delação premiada. Esse é um direito que já está adquirido e é líquido e certo. A CPI mista acaba no final do ano, mas alguns parlamentares defendem a sua prorrogação, mesmo após as eleições. Tenho cobrado que ela tenha um período para poder terminar o seu trabalho, seja 30 dias ou 60 dias, mesmo que em recesso, para se reunir e dar cabo desse papel nosso de cumprir com essa CPI.